Canta Porque a nossa aliança é o fruto do saber Canta, ele está bem mais perto O sucesso é tão certo quanto amanhecer Minha estrela de olhos felizes O teu rosto me faz acordar Quando juntos fazemos da vida Essa coisa linda de sonhar Canta Vê se traz a esperança Porque a nossa aliança é o fruto do saber Canta Ele está bem mais perto O sucesso é tão certo Quanto amanhecer Tua luz que reluz meu olhar Ilumina O meu caminhar Quando juntos fazemos da vida Essa coisa linda de sonhar Lá, 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 A CIDADE NO BRASIL